Tudo postos? Estou bom para a viagem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 em casa. Olá! Como é que vai a minha mãezinha? Ai... Muito mal. Sabes que isso já não é o que era? Já não consigo dar um mertal encarpado com dupla piruleta. Estão doidos o quê? Está tudo maluco? Estão doidos o quê? Está tudo maluco? Estão doidos o quê? Hã? Fosgas? O que é isto? Pipocas? Música Irmãozito meu! Mua! Olha, olha! Ops! Ops! Mas o que é que se passa? Não percebo isto, mas o que é que se passa? Ops! Mas o que é que isto está a acontecer? Morrei! Não temos janela! São horas de jantar! Ops! Por seiение... お 결al. Ops! hatten pio Mas o que é que aconteceu a esta gente? Ou serei eu que estou a ficar doido? Bora! O programa das formigas já está a começar! Veja o que é isto! Acho que vou dormir! Se inscreva no canal! Teste! Amanhã! Um coronário! Dois coronários! Dois coronários! Quatro coronários! Cinco 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 coronários! Se inscreva no canal. Será que... Será que tu não passou de um sonho? Tom, radio-taxis, emergência. Mandem um carro de braça para a Quinta das Hortências. Tão bom que é voltar. Paz, tranquilidade. Paz, tranquilidade. Tchau, tchau. Oh, how kinky. Periwinkle piece of cake. Lemon meringue. Peach paradise. Papaya surprise. Oh, it's so kinky. 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 Tchau.